Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre um tema sensível aos ouvidos de muita gente, principalmente aqueles que estão nas instâncias superiores do poder no Brasil. Nosso país está tomado por elementos de altíssima periculosidade. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, propriamente dito, o nosso tema de hoje, eu gostaria de que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Dito isso, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Primeiro de tudo, eu gostaria de dar a minha opinião sobre essa reunião, sobre esse encontro que houve no Palácio do Planalto, comandado pelo suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de soerguer a economia brasileira. A economia brasileira está literalmente soterrada. São rombos de bilhões de reais ao longo de menos de um ano e meio. E o grande objetivo seria apostar no agro, o mesmo agro que Lula chamou de nazista. E mostra-se, pela sua maneira de apresentar os personagens desse novo processo de reconstrução, que realmente ele não tem apreço nenhum pelos que verdadeiramente trabalham nesse país, pelos que verdadeiramente produzem e levam a economia do país sobre os ombros. Sabe quem estava participando da reunião no Palácio do Planalto com Lula? Joesley Batista, o irmão lá do Wesley Batista, da JBS, da JIS, implicada na Operação Lava Jato, condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, por propiciar desvios de bilhões de reais no Brasil e que depois teve as suas penas anuadas por uma decisão aí de ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos, na época do Fernando Henrique Cardoso, de acordo com o PT, o Geraldo Brindeiro, que era o engavetador geral da República. Agora nós temos os descondenadores gerais da República. Está lá o Joesley, sem qualquer tipo de preocupação em passar uma imagem negativa. Não é apenas a imagem que se está falando, mas isso é o de menos que um presidente da República que tivesse responsabilidade, compromisso com o povo, seriedade, honestidade, jamais o faria levar um elemento com os atributos morais e com a folha corrida do Joesley Batista. Que coisa terrível isso para o Brasil. Quer dizer, estão transformando o nosso país numa verdadeira e temida cleptocracia, porque todo mundo hoje tem medo de fazer qualquer tipo de comentário sobre o proceder dessa gente que domina o Palácio do Planalto e ali os seus arredores. Outra questão que eu gostaria de tratar aqui nesse vídeo é o show do Diogo Nogueira. Gente, o show do Diogo Nogueira, como se diz aí na linguagem popular e mais jovem, flopou, flopou completamente. Ele fez um show na praia de Copacabana, patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, muito amigo desse povo aí do PT, desses lulistas empedernidos. O Diogo Nogueira foi um dos caras que fez um discurso contundente logo depois, durante a campanha eleitoral de 2022 e logo depois da campanha. Ele disse obrigado ao povo brasileiro por nos ter livrado desse monstro que estava na presidência da República, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora veja o público que o acompanha no seu show público, show patrocinado com dinheiro público. Ou seja, já que ninguém paga, vamos pelo menos prestigiar. O meu lugar é cercado de frutos de suor, esperança no mundo melhor, e sem terra pra comemorar. O meu lugar é cercado de frutos de suor, Bom, não foi bem isso o que aconteceu. E o Diogo Nogueira, como vários outros lacradores lulistas, toma do próprio veneno. Aí está pra você o resultado de fazer o L. As pessoas desconsideram completamente, e isso também nos leva a refletir sobre um outro lado dessa questão. Tanta gente que apoiou o Lula, que votou no Lula. Por que essas pessoas não encontram absolutamente nenhum amparo da população? Por que o povo, propriamente dito, o cidadão comum, não apoia essas pessoas? O que teria acontecido, minha gente, com a popularidade de Lula e seus secretários, os lulistas empedernidos e lacradores. Eu finalizo falando de um outro caso igualmente revoltante. Tomei conhecimento há poucas horas na leitura cotidiana da imprensa brasileira, que é obrigatória, a gente que é comunicador, embora não concorde com o pseudo jornalismo que se faz hoje no Brasil, mas tem que acompanhar. O que se informa é que o PT já habilitou o Zé Dirceu juridicamente. Agora vai tratar de habilitá-lo politicamente, recuperando a sua imagem, assim como fez com o Lula. Não deixando cair a peteca do Zé Dirceu, guerreiro do povo brasileiro, para que ele seja candidato a deputado federal no pleito de 2026. E aí? Você que está me assistindo agora, o que é que acha disso, hein? Você votaria no Zé Dirceu? O camarada foi um dos artífices de todos os principais escândalos de desvios financeiros do Brasil nos últimos 20 anos, a partir do mensalão e a partir da chegada do PT ao poder em 2003. Será que ele merece uma nova chance? O Brasil com a palavra. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. A Lenda Notícia é um dos artífices de todos os 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 artíf